Bem, agora a gente vai aprender a resolver os nossos primeiros sistemas lineares. Antes de mais nada, pelas observações que a gente fez na aula anterior, aparentemente é interessante que para a gente encontrar uma solução para Ax igual a B, a gente determine como encontrar uma base de Rm dentro de Ca. Ou, de outra forma, que é o que a gente vai fazer, encontrar sistemas equivalentes a Ax igual a B que tenham bases evidentes. A gente diz que um sistema é equivalente a Ax igual a B quando esse outro sistema tem o mesmo conjunto de solução. Se ele tem uma base evidente, então é fácil descrever as soluções desse sistema equivalente. E daí a gente está descrevendo as soluções de Ax igual a B. Vamos continuar aqui. Para a gente descrever os nossos algoritmos, que a gente vai fazer tudo por indução, eu espero, a gente vai ter uma nova forma, a gente vai ter uma forma de decompor as nossas matrizes. E essa forma vai ser a seguinte. A gente pega uma matriz qualquer e a gente separa a primeira coluna da matriz, a primeira linha da matriz e o restante da matriz, certo? Então, esse cara bem aqui é o elemento do canto superior esquerdo da matriz. Esse é o restante da primeira linha da matriz, por isso que ele está transposto, está deitado. Esse é o restante da primeira coluna da matriz. E como eu havia dito antes, essa é a primeira linha, essa é a primeira coluna da matriz. Quando a gente observa a matriz dessa forma, isso facilita a gente a pensar indutivamente na descrição de algoritmos. Certo? Aqui você tem detalhes sobre as dimensões desses caras. E uma explicação textual a respeito. Bom, o primeiro tipo de sistema, a x igual a b, que a gente vai aprender a resolver são os sistemas onde a matriz A é triangular superior. Então, a gente vai fazer por indução nas dimensões da matriz A. A gente vai ter dois casos básicos. Um eu vou resolver aqui, nas notas de aula, e um fica como exercício. O caso básico que a gente vai resolver aqui é quando a matriz A é triangular superior e tem exatamente uma linha. Como é que a gente resolve nesse caso? Se a matriz A tem exatamente uma linha, então esse sistema bem aqui tem exatamente uma equação. Mas ele tem uma quantidade arbitrária de variáveis. Como esse sistema só tem uma equação, a gente pode escrever ele dessa forma. A transposto representa a única linha de A. E aqui a gente tem justamente A transposto X representando as variáveis X multiplicadas pelos seus coeficientes num produto interno, se igualando com o termo independente P. Lembrando que B está em R1, é um escalar apenas. E cada um dos elementos de A transposto também é um escalar. Pois bem, se a gente vai fazer aquela nossa decomposição, a gente tem que se lembrar que essa matriz só tem uma linha. Então, não existe nada aqui abaixo. Não existe um restante de primeira coluna e não existe a continuação da matriz. Bem aqui. A nossa matriz A tem exatamente uma linha. Então, a gente vai decompor ela dessa forma, colocando bem aqui o primeiro coeficiente da primeira linha e bem aqui os demais elementos da primeira linha. E a gente faz uma decomposição das variáveis de acordo. XB é uma única variável para ter uma dimensão compatível com esse escalar. E XN é um vetor de variáveis, são as variáveis remanescentes de X, cujo número equivale ao número de coeficientes bem aqui. Tudo isso igual a B. Se a gente faz essa multiplicação matricial, a gente obtém o primeiro multiplicado pelo primeiro, a BXB, mais o segundo multiplicado pelo segundo, R transposto XN, tudo isso igual a B. Tudo isso aqui igual a B. Pois bem, a gente vai colocar essa variável básica em evidência. E daqui a pouco eu digo por que a gente está considerando que ela é básica. passando esse cara para o outro lado. Então, a gente fica com essa equação bem aqui. E logo após isso, a gente pega a B e passa dividindo para o outro lado, deixando o XB isolado. Quando é que isso funciona? Isso funciona quando a B é diferente de zero. Tudo bem, quando a B é diferente de zero. Para que a B seja diferente de zero, a gente precisa que pelo menos um elemento de A transposto seja não nulo. Se pelo menos um elemento de A transposto é não nulo, a gente pode permutar as variáveis X e, portanto, os elementos de A, de tal forma que esse elemento não nulo de A, ele se torne o a B associado à sua variável XB, que foi permutada junto com ele, permutada de acordo. E aqui são as variáveis restantes X e A. Tudo bem, então a gente precisa ter pelo menos um elemento não nulo. Essa descrição que a gente fez para uma solução de um sistema linear com uma única linha, ela é válida quando A é diferente de zero. para a gente obter justamente algum A B diferente de zero, após alguma permutação. Lembra que A B diferente de zero, um escalar diferente de zero, determina qualquer base dos números reais. Os números reais, como o espaço vetorial, eles são gerados por qualquer número real não nulo. o único número real que não forma uma base dos reais é o zero, porque a gente não consegue gerar os outros números reais como múltiplos de zero. Mas todos os outros números reais podem ser gerados como múltiplos de um real não nulo. Beleza? E, claro, os reais é justamente o espaço onde o B se encontra. Quando a nossa linha é igual a zero, quando A é igual a zero, então a gente tem duas situações. Ou o sistema é trivial, todas as variáveis são multiplicadas por zero, e o termo independente também é zero. É isso que a gente chama de trivial, né? Não importa o valor que você dá para as variáveis, elas sempre são multiplicadas por zero e são igualadas a um termo independente de zero, portanto é tudo zero. E aí qualquer valor para as variáveis funciona, né? Solução, qualquer valoração em RN satisfaz o sistema, ou ele é inconsistente, ele não tem solução. É impossível você satisfazer, porque qualquer valoração que você atribui às variáveis é multiplicada por zero, se torna igual a zero, e, no entanto, está sendo igualada a um valor não nulo. Portanto, não vai ser satisfazível. Fica como exercício você determinar o segundo caso base, o caso base em que o seu sistema linear tem uma matriz que é constituída por uma única coluna, certo? E a gente vai observar o seguinte, a gente não quer resolver um sistema onde a matriz A é triangular superior, né? Ou seja, abaixo da diagonal principal, a gente só tem elementos nulos. Então, com aquela nossa decomposição de matrizes, a gente consegue caracterizar uma matriz triangular superior. Se a matriz A é triangular superior, então, abaixo do primeiro elemento da primeira linha dela, o restante da primeira coluna é todo nulo, e a matriz A'', para continuar com a questão de ser triangular superior, a matriz A'', também é triangular superior. Então, para a gente resolver Ax igual a B, a gente vai tomar essa matriz A decomposta dessa forma, sabendo que ela é triangular superior, e vai substituir no sistema, fazendo as seguintes observações. O vetor de variáveis x, a gente está decompondo em uma variável x1, e o restante das variáveis x', o vetor de termos independentes em um termo independente B1 e o restante dos termos independentes B', de tal forma que, bem aqui, a gente tem os coeficientes da primeira equação, as variáveis da primeira equação e o termo independente da primeira equação. quando a gente pega essas duas matrizes e as multiplica, a gente está multiplicando uma 2 por 2 por uma 2 por 1, então a gente vai obter uma matriz 2 por 1, a gente vai obter a seguinte matriz 2 por 1. Aqui, na primeira linha, a gente vai obter o elemento Ax1 mais R transposto x', o A multiplicado pelo x1 e o R transposto multiplicado pelo x', e aqui, na segunda linha, o zero multiplicado pelo x1 mais o A' multiplicado pelo x', e se igualado a esse vetor de termos independentes, que a gente decompôs em B1 e B'. Pois bem, esse zero x1 não vai ter influência nessa decomposição, então a gente vai ficar, para isso aqui ser equivalente ao nosso sistema original, a gente vai ficar com essas duas equações agora. Uma equação correspondendo à primeira equação do nosso sistema, e um sistema linear envolvendo uma matriz triangular superior, que tem exatamente uma linha a menos e uma coluna a menos que a nossa matriz original, certo? Então, por hipótese, a gente sabe resolver esse sistema bem aqui, já que ele tem uma linha a menos, uma equação a menos, e uma coluna a menos, e corresponde a uma variável a menos que o nosso sistema original. Por hipótese, a gente sabe resolver esse cara, então a gente sabe encontrar uma solução, uma valoração para x' que satisfaça esse sistema, ou a gente sabe que esse sistema não tem solução. Pois bem, a gente sabe, e por hipótese a gente pode resolver esse sistema bem aqui, então a gente sabe determinar se ele tem solução. Caso esse sistema não tenha solução, então o sistema todo não tem solução. Mas caso ele tenha, então a gente sabe determinar x' e satisfaça a linha x' igual a b'. Baseado nisso, uma vez que a gente encontra x' para esse sistema de equações bem aqui, a gente substitui x' nessa equação por x' passa esse termo subtraindo para esse lado e passa dividindo por a para a gente obter para a gente obter um valor para x' que é justamente b₁ menos r transposto x' sobre a. Tudo bem? A gente tem os exercícios 46 e 47. O exercício 46 pergunta quantas operações são necessárias para a gente encontrar uma solução de ax' igual a b quando a é triangular superior ou ao menos para a gente determinar quando a não tem solução. o exercício 47 ele pergunta como que a gente faz para obter uma solução de ax' igual a b caso a matriz A ela seja triangular inferior. Bom, no exercício 47, caso A seja uma matriz triangular inferior, a gente vai ter uma decomposição muito parecida com essa, mas quem vai ficar zerado é esse cara bem aqui. certo? Então vai ser até um pouco mais simples de você resolver para triangular inferior já que a primeira equação ela já te dá um valor para a primeira variável. Bem? E depois você resolve o sistema remanescente baseado nessa valoração. No nosso caso, quando é triangular superior, a gente primeiro resolve o sistema remanescente, o que a gente faz por hipótese, indutivo e em seguida a gente resolve a primeira equação do sistema que a gente isolou com a nossa decomposição e encontra um valor para a primeira variável que a gente isolou para a variável x1. Tudo bem? É importante notar que como a gente está dividindo por A, esse cara precisa ser não nulo e como esse cara precisa ser não nulo, no momento em que você considera essa matriz com esse cara não nulo, você está fazendo uma permutação das variáveis x para tornar esse cara bem aqui não nulo. Caso você não consiga tornar esse cara não nulo, ou seja, caso a primeira linha seja totalmente zero, então você vai observar o valor de B1 para determinar se a primeira linha é trivial ou se ela é inconsistente. Tudo bem? eu não fiz essa observação no texto, mas é praticamente a mesma coisa que a gente fez na base, então acabei não repetindo. E na próxima aula a gente vai responder a seguinte pergunta, e quando o sistema A não é triangular? É aí que vai entrar a eliminação gaussiana.